Compadre 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 Eu venho cansado Meio sujo de poeira Vamos descansar um pouco Na sombra desta figueira Tomar uns dois mates amargo Enquanto passa a canseira Trago fuma e palha boa Dois artigo de primeira Enquanto eu cerro a cuia Compadre trago a chaleira Compadre Compadre Eu tô satisfeito Por ver a tua família Gozando boa saúde O teu filho e tua filha É minha comadre velha Uma flor de maravilha É do meu compadre velho Pessoa que tanto brilha O ar aqui é mais puro No top desta coxilha No top desta coxilha Braço forte Para o serviço Que leva a vida cantando Queto fica no galpão Com as visitas te marreando No top desta coxilha No top desta coxilha No top desta coxilha